Alô, tá me ouvindo? É que tava dando uns barulhos estranhos, eu pensei, meu Deus, ela saiu fora e tá conectando com os Allianz. Eu escuto só um ruído, um chado. Tem conhecimento lá sobre a Área 51. Como diria o nosso, acho que um dos grandes poetas brasileiros, busquem conhecimento. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar um assunto muito bem-quisto, ou não, mórbido, ou não, estranho isso, ou não. Mas enfim, eu sei que todo ser humano, ou não, tem essa curiosidade sobre a questão desses crimes reais. Não pode falar com todo mundo que tipo, nossa, eu curto uns two crime. Eu aqui sozinha, cara. O cereal que ele vai para o inferno, vamos cá. O dia que eu estou dormindo, eu vou dormir aqui hoje. Os oito anos, dez anos, ela começou a atuar na Interpol. Eu trouxe essa especialista que o Brasil ainda não descobriu sobre crimes reais. Minha irmã, minha amiga, Amanda Elias, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Boa noite, gente. Quando o Brasil descobrir, vai ser babado. E aí Tchau, tchau